Oi pessoal, boa tarde. Começando agora mais um Boletim Informativo, hoje segunda-feira, 23 de abril. A biblioteca da Universidade Fevalli lança a terceira edição do Ler Livre, uma oportunidade para trocar livros e conteúdos. A campanha Ler Livre faz alusão ao Dia Internacional do Livro, celebrado neste mês de abril. Na edição do ano passado, foram realizadas cerca de 1.300 trocas em ambientes disponibilizados pela instituição. A terceira edição do Ler Livre acontece no Campus 2 e no Campus 1. No Campus 2, do dia 23, iniciando hoje até sábado, 28, e no Campus 1, do dia 23 a 27. Nos três turnos, o pessoal, a comunidade, acadêmicos, podem vir trocar os seus materiais. Essa ação permite renovar a leitura e dar vida nova aos livros, sem custo e sem obrigatoriedade da devolução na biblioteca. Sim, eu participei de todas as edições já, eu acho muito legal o projeto. Eu tenho bastante livros em casa e eu acho que é uma possibilidade de a gente se atualizar também, atualizar as leituras, fazer essa troca. É bem legal, a gente fica sabendo de muitos livros diferentes, assim, que a gente não vê tanto nas livrarias para comprar, porque são livros mais antigos, histórias que já passam um pouco batidas, mas que não deixam de ser legais, né? Eu acho bem legal essa oportunidade que a Fé Vale apresenta, né? De tu vir e poder trocar os teus livros e adquirir novos conhecimentos e trocar aquilo que tu já tem com o novo pessoal. A campanha traz os conceitos da economia compartilhada e solidária, de consumo colaborativo e sustentável, mas vai muito além disso, como no caso da Laís e da Renata, que se conheceram através do gosto pela leitura. Eu já troquei dois, eu tenho mais uns três para trazer ainda, durante essa semana. A primeira edição que eu participei, inclusive, foi ano passado e a gente se conheceu trocando livros e agora somos amigas, então é um ambiente bacana, que eu proporciono, além de troca de livros, eu proporciono um contato com outras pessoas, é bem legal. Que também gostam de ler, né? É. E se você também compartilha dessa ideia, preste atenção nas regras para a troca. Os materiais recebidos devem estar em bom estado de conservação. Serão permitidos livros de literatura e gibis. A troca será de gibi por gibi e livro por livro. Não serão aceitos materiais didáticos. No momento da troca, se não houver título de interesse, será concedido um vale, que será válido também para a próxima edição. O vale da campanha de 2017 será aceito apenas nesta edição. O vale retirado no campus 1 poderá ser trocado por livro ou gibi no campus 2 e vice-versa. Então não perca entre os dias 23 e 28 de abril no campus 1 e 2 da Universidade Fevale. E o campus 1 aqui da Fevale está recebendo a exposição em processo. A exposição começou nesta sexta-feira, dia 20, onde trabalha os nove alunos da Especialização em Poéticas Visuais da Universidade Fevale e estão expondo suas obras no Espaço Arte 1, no hall de entrada do Salão de Artes. Na abertura da mostra, os pós-graduandos realizaram uma apresentação para os professores do curso, contando um pouco sobre seus trabalhos e o significado de cada um. Lembrando que a exposição ocorre até o dia 18 de maio e é aberta para toda a comunidade. A visitação pode ser feita das 8 e meia da manhã até às 10 horas da noite. E começou hoje, na Universidade Fevale, as pré-conferências municipais de educação realizadas pelo Fórum Municipal de Educação. As atividades aconteceram hoje no prédio Multicolor da instituição e são abertas à comunidade e para quem quiser participar das discussões sobre a educação municipal, estadual e privada. As pré-conferências preparam os participantes para a Conferência Municipal de Educação e para, posteriormente, a Conferência Nacional de Educação. Os temas de debate vão desde a educação infantil até o ensino superior. Os encontros voltam a acontecer nos dias 7 e 14 de maio. E a Fevale lançou, na última sexta-feira, um projeto para diminuir a discriminação em escolas de Novo Hamburgo. O projeto A Escola que Ninguém Vê, Mais Empatia e Menos Discriminação em Novo Hamburgo, tem como objetivo reunir profissionais que vivem o dia a dia de escolas públicas aqui na cidade. Esses encontros vão promover debates a fim de desenvolver um olhar de redescoberta da rotina escolar, uma mobilização para um mundo sem discriminação. Vai ser uma série, vão ser seis encontros, mas é fundamental que ele é realmente um encontro da universidade com a rede pública. Então, esse trabalho todo foi gerado, foi pensado, foi planejado em parceria aqui da universidade com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. Eu acho que isso que é bem interessante, de a gente poder trabalhar de igual para igual e a gente conseguir impactar. Então, a gente está muito feliz porque é tentar unir a universidade e a prefeitura buscando possibilidades de potencializar a escola como um espaço para a gente ter menos discriminação. Para se diminuir as intolerâncias, é importante que as crianças saibam desde cedo que todas as pessoas merecem respeito e devem ser tratadas da mesma forma. É o caso das professoras Mariellen e Naira. Elas trabalham com alunos de zero a três anos. Porém, a temática abordada no projeto não é válida somente para as crianças, mas para os adultos também, pois um filho é o reflexo da educação de uma família. A gente tenta trabalhar na escola de uma maneira que a gente tem que respeitar cada um deles. Então, a própria questão de datas comemorativas, a gente não fica fazendo celebrações de Páscoa, de Natal, porque a gente sabe que na escola todas as crianças têm a sua própria religião ou não têm nenhuma religião. Então, a gente tem que entender que a escola é um espaço de todos, ela é laica, ela não deve seguir o mesmo padrão. Todas as crianças têm o seu jeito, têm a sua criação. Mas em relação a famílias, em relação aos adultos, é que a coisa se torna um pouco mais complicada, porque eu acredito sim, aqui, propriamente em Novo Hamburgo, eu vim de outra cidade, eu sempre me senti bem, mas já teve alguns casos, algumas falas, que nós sentimos que tem a presença de um preconceito, tanto quanto mulher, quanto negra, quanto uma pessoa fora do padrão de beleza estipulado pela sociedade. E esse foi o primeiro dos seis encontros do projeto. As próximas reuniões vão acontecer ao longo desse ano, e cada participante vai poder se expressar de diversas formas, o seu olhar para a escola e a profissão docente. O resultado disso tudo vai ser uma exposição que vai percorrer espaços culturais, escolas e universidades. Para esses professores, fica a expectativa, pois a temática foi bem acolhida por eles. Eu acredito que a temática das mulheres, das etnias, são questões importantíssimas que muitas vezes ficam embaixo do tapete, que são esquecidas, ou que as pessoas fazem de conta que estão te ouvindo e que estão te entendendo, mas na verdade é aquela coisa, deixa falar para não incomodar. Acho que é bem importante a gente parar, a gente refletir sobre muitos dos temas, então é necessário. Acho que, na verdade, eu até ficaria feliz se tivesse mais espaço, com mais frequência para mais professores poderem participar. E começou hoje, na Rede Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, a vigésima campanha nacional de vacinação contra a gripe para os grupos considerados prioritários. Lembrando que sábado, dia 12 de maio, ocorre o dia D de mobilização nacional. Os postos de vacinação de Novo Hamburgo vão estar abertos das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, para a vacinação dos grupos prioritários. A imunização segue até o dia 1º de junho. E o Esporte Clube Novo Hamburgo estreou com um empate no Campeonato Brasileiro da Série D. Confira os gols da partida. Jogando fora de casa, no estádio Fonte Luminosa, a equipe do Noia empatou em 1x1 com a Ferroviária de São Paulo. Logo aos 3 minutos, o atacante Tom da Ferroviária aproveitou o erro anilado e chutou, firme e no canto. A bola desviou na marcação, não dando chances para o goleiro Nicolas. Aos 34 da segunda etapa, quem levou a melhor foi o Novo Hamburgo, que conseguiu concretizar umas de suas chances em gol. O meia preto cobrou falta lateral com perfeição. Na batida, o capitão anilado encontrou o zagueiro Léo D'Agostini. Pelo alto, ele subiu mais que todos os defensores adversários e cabeceou para o fundo da rede, em um belo testaço, empatando assim o duelo em 1x1. E termina daqui a pouco a edição de 2018 da FEIPET, que ocorre desde sábado na FENAC. A FEIPET surgiu em 2013. E desde então se consolidou como principal evento do setor na região sul do Brasil. Neste ano, 60 expositores de segmentos diversos apresentaram seus produtos para um público formado por profissionais do setor. A expectativa da organização é que 8 mil pessoas tenham passado pelos corredores da FEIPET nos três dias de exposição. Está acontecendo aqui na Universidade de Fevale um evento que celebra os 10 anos do projeto Jovem Aprendiz. Criado em 2007, o projeto Jovem Aprendiz foca na preparação de jovens de baixa renda para o mercado de trabalho e para a cidadania. Com atividades técnicas e de humanas, o curso é direcionado à área de informática, mas também conta com aulas de português, inglês e psicologia. E hoje, dois eventos celebraram os 10 anos do projeto, com a certificação de 53 participantes. Aconteceu na manhã da última sexta-feira o workshop Moda e Gênero, aqui na Universidade de Fevale. O evento foi promovido pelo mestrado de Processos e Manifestações Culturais e foi um convite ao curso e aos acadêmicos de moda. As roupas têm tamanha importância na nossa sociedade que o simples fato de mudar uma peça pode transformar radicalmente a identidade de uma pessoa. É o que nos mostra o workshop Moda e Gênero, aqui na Universidade de Fevale. Eu acho que a roupa, de uma certa maneira, tanto nós como a própria sociedade, acaba atribuindo ela um poder quase mágico. É como se a gente, de repente, se você chegar para trabalhar com uma roupa completamente diferente, vai causar um estranhamento, porque as pessoas, de uma certa maneira, acostumam a te ver com um tipo de roupa, com um tipo de vestuário e uma mudança, sobretudo uma mudança radical, na qual você passa a incorporar, por exemplo, elementos masculinos na sua roupa, pode causar um grande estranhamento. Estamos em 2018 e muita coisa vem mudando nos últimos anos. O estilo a gênero mistura moda feminina e masculina e coloca o mundo fashion em verdadeira ebulição. Você pode vestir o que quiser, você pode vestir sem gênero. É sem gênero até certo ponto, porque é sem gênero na campanha publicitária da loja, mas na loja, a loja continua dividida entre masculino e feminino. Roupas nem para homem, nem para mulher. O mercado da moda abraça vestuário feito para pessoas, independentemente do gênero. Das grandes grifes, as lojas de departamentos e marcas menores, a moda sem gênero, também chamada de agênero ou não gênero, tem ganhado as prateleiras. As marcas não ficam de fora e apostam na liberdade de o cliente escolher e vestir o que quiser. Quando a gente olha para as peças que essas campanhas trazem, muitas delas são peças que já eram, desde os anos 70, associadas ao unissex, como a camiseta, o moletom, a calça jeans, as cores mais neutras. Então, assim, eu acho que existe um momento onde isso está na moda, mas eu acho que ainda é cedo para a gente saber se as fronteiras de gênero na moda vão realmente se dissolver. Seguindo as tendências mundiais, o agênero aflora em um manifesto para que você possa vestir aquilo que gosta, da maneira que se sente bem, sem rótulos, quebrando tabus, sendo você, autêntica e verdadeiramente você. Quem busca esse tipo de roupa, se veja, se identifique com as campanhas publicitárias, e eu acho que quem pode fazer a grande transformação é o consumidor, que vai escolher livremente o que ele veste, o que ele acha que é melhor para ele vestir. Na próxima quinta-feira, acontece em Nova Petrópolis mais uma edição do Feche Malhas, um evento que é considerado o maior na área de malha e tricô do sul do Brasil. Quem está aqui comigo é o presidente da feira, José Paulo Belter. Tudo bom, José? Seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Informativo. Conta para a gente, então, o que é o Feche Malha? Bom, boa noite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Em Nova Petrópolis, 29ª edição do Feche Malha, Feche Malha 2018, a malha que veste o Brasil. Então, de 26 de abril a 3 de junho, sempre de quintas a domingos, das 10 da manhã às 19 horas. E o pessoal que for lá visitar, o que o pessoal vai encontrar com a programação desse evento? A estrela é a malha tricô. Mas, além da malha, a gente tem uma diversidade muito grande. Na gastronomia, o evento se realiza no centro de eventos de Nova Petrópolis. Então, nós teremos uma ampla praça de alimentação. Nós temos alguns espaços bem interessantes, que é o espaço para a criançada, enquanto que os pais fazem as comprinhas na feira. As crianças têm um ambiente delas, onde elas podem brincar e serão cuidadas por pessoal profissional, com toda a segurança. Também o xotó da nossa feira é o maridódromo. Aquele espaço para os maridos, que não tem muita paciência. É para a família inteira, então, Feche Malha. É moda e atrações para toda a família. Mas o maridódromo tem essa característica de proporcionar um espaço confortável para os homens, para os maridos, enquanto que as mulheres vão às compras. Então, tecustando um salgadinho, um pedisco, principalmente aquela cerveja deliciosa que é produzida em Nova Petrópolis. Coisa boa. E para o setor de malhas e tricô, qual a importância que esse evento tem? Esse evento é muito importante, porque ele representa mais de 30% da comercialização da produção anual. Em Nova Petrópolis, nós contamos hoje com 60 malharias, das quais 45 estarão presentes no Feche Malha. E essas malharias, elas produzem uma produção aproximada de um milhão de peças por ano. Muita coisa. E desse um milhão, em torno de 300 mil, são comercializadas durante os 27 dias de Feche Malha. São 27 dias? É quase um mês inteiro de evento? São 27 dias, seis finais de semana. Inclusive, um detalhe muito importante, Marcelo, que como nós temos o feriado do dia 1º de maio, então, naquela primeira semana, nós estaremos emendando. Ah, que legal. Nós teremos Feche Malha todos os dias, na primeira semana. Nossa, que bacana. E como presidente, como é que está a expectativa para esse evento? A expectativa é das melhores. Nós estamos preparados para repetir o sucesso que foi no ano passado. Ah, coisa boa. E nós tivemos no ano passado em torno de 100 mil pessoas nos visitando durante o evento. Nossa. Então, foi um evento, assim, que foi o recorde de público e recorde de venda. E como esse ano está se anunciando, o frio promete, o frio confirmou a presença, ele vai estar... Vai estar no Feche Malha presente. Vai estar no Feche Malha, né? Então, a gente está preparado para receber esse público todo e para repetir esse sucesso. Ah, que bacana. José, muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Informativo. e com certeza, tenho certeza que vai ser um evento muito bacana aí para o pessoal, para turista e quem mora em Nova Petrópolis também, para o pessoal poder curtir. Bom? Muito bem. Obrigado pelo espaço e aguardamos todos vocês em Nova Petrópolis de 26 de abril a 13 de junho, no Feche Malha 2018, sempre de quintas a domingos. Coisa boa. Obrigado mais uma vez, José, pela sua participação aqui no Boletim Informativo. Bom, e nosso Boletim fica por aqui. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.